Vamos acompanhar como foi o movimento da semana nos portos do Brasil em relação ao preço da soja. A gente começa mostrando o porto de Paranaguá, que começou a semana negociando a saca da soja R$ 71 e encerra neste mesmo valor. Apenas a terça-feira teve um valor de negócios mais fraco, data em que foi negociada a saca por R$ 70,50. Segunda e quarta em diante, cotação da soja no porto paranaense permanecendo nos R$ 71. Já no Porto de Santos, o acumulado da semana mostra um leve recuo, ou seja, a semana encerra com o valor de negócios mais baixo do que começou. Na segunda-feira, o preço da saca da soja no Porto de Santos era de R$ 70. Eu faço uma correção minha aqui, não é recuo, mas sim aumentos. A semana encerra com o valor da saca da soja mais elevada no Porto de Santos. O patamar de R$ 70 se manteve até a quarta-feira, quando na quinta subia para R$ 70,50. O mesmo valor permanece nesta sexta-feira, R$ 70,50 a mais na comparação com o início da semana.